Alegria de Goiô Vem pra galenha rochão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de Goiô É curtir o verão Hoje é dia de sol Alegria de Goiô Cuidado quando qualquer mãe Que estava na buia Mas e os livros Hoje é dia de sol Hoje é noite de emoção O que você vai fazer? Que eu vou fazer Se me derrassi o que eu vou fazer Se me derrassi o que eu vou fazer Uma chica aí está dessa tarde A ver, só um dia um pouquinho com a cumpleaños Mientras vamos conversando os parê-los Bom dia Estas horas mañanitas Me cantava El rei David A las muchachas Bonitas Se las cantamos Asi Despierta 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 Mira que ela amaneció Chica nos va Caí nos canta La luna E a ser de Deus Que lindo está la maina En que vengo a salvarte De las estrellas De las estrellas del cielo Tengo que rotarme Hoy En que vengo a salvarte Y nos sigamos Felicidades Santa Vem 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 Vamos a que traer a Vem 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 Música 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 Música